Olá galera, eu falo com o pessoal, eu sou Yuri Fred falando, e hoje é o meu primeiro vídeo de cinema Hoje eu vou mostrar aqui a minha coleção de Minions do McDonald's de novembro, é isso mesmo né, vou postar aqui nesse vídeo aqui Então quando eu abrir né, porque vai demorar um pouco, porque eu tô com uma mão só, então já volto Então, Alvorim, isso daqui é minha coleção, começando por esse Minion aqui, aqui é o Guru Aqui é o Guru, aqui é o Guru, porque eu não consigo pegar esse daqui é o Guru O Minion é esse daqui é o Guru, vamos pro próximo Minion O próximo Minion é esse daqui, Minion Ninja Esse Minion aqui é muito legal, eu vou deixar ele bem aqui Pronto O próximo Minion é esse daqui Olha, 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 muito legal, Minion dourado E vamos deixar ele bem aqui, vamos para o próximo Minion O próximo Minion é esse daqui, Minion do avião É o Minion piloto, vamos deixar ele bem aqui E o próximo Minion é esse daqui, ó Se eu tiver estudado, se eu tiver estudado o canal no YouTube Se eu tiver estudado o canal no YouTube Se eu vir ouvi, olha o exemplo E o próximo Minion é esse daqui, ó Que é o Bob fantasiado Eu não conheço muito bem os Minions e eu sei que esse daqui é o Bob porque o olhinho é diferente. O próximo menino é o do cartão, menino do futebol, deixo ele bem aqui. Pronto. E o próximo menino é esse menino aqui. Ele deu um soco aí na tela. Mais um. É o menino boxeador. E o próximo é esse menino aqui. Opa, desculpa, desculpa, desculpa. O próximo menino é esse daqui. Aqui é o menino batalhador, menino guarda. O lutador caiu, ele ficou muito em pé. Deixa ele ali então. Vamos para o próximo menino. Que próximo menino é esse daqui? Aqui ó. Minha bailarina, que é o Bob de novo. Para quem não caiu essa coleção. Vou arrumar tudo, já vou. E o próximo, me desculpe aqui né, agora vou aqui colocar o bailarina. O escape. Pronto. Aqui ó, o menino, o menino bailarina. E o próximo menino é esse. Menino pintor, né? Não viu ele? Tá bem aqui. Esse menino aqui. E o próximo menino é um prisioneiro dos Estados Unidos. Kevinho, Kevinho. Kevinho, o ladrão. Né, vou aqui colocar o Kevin. Tá colocando. E o próximo é o menino segurando a lua. Agora, né? Parando para pensar, esse aqui não é um menino em dupla. Muito legal, por enquanto tá sendo essa coleção. Deixa bem aqui ó. Só peguei 36 meninos total. E o próximo é o menino peso. Ele vem junto com o menino, né? Ele não aparece. E o próximo menino, eu vou falar para vocês que ele é muito fofinho, hein? É o bobby. O bobby com o normal, né? O menino bobby. Vamos deixar ele bem aqui. Quem é o impostor? O menino do lado. E o próximo menino é este menino aqui. É o menino... O menino cupido. É o menino cupido. Eita, tá caindo aqui. Depois eu vou arrumar agora. Então... Os meninos estão aqui. E o menino do outro menino é este menino aqui ó. É parecido com o Sand, né? Só que a única diferença é que... Ele tá segurando um taravesseiro, mas é muito parecido com o Sand. Aqui ó. Ótimo. E o próximo... E se vocês querem mais vídeos tipo mostrando quem é como dessa, entendeu? Eu postar as vezes. O próximo menino é o menino do papel higiênico. Eu vou salvar o mundo de quem está em perigo do papel higiênico. Ele não é o menino do papel higiênico. Vamos deixar ele bem aqui ó. Se a gente vai vendo que tá bem aqui. O próximo menino é... Menino mais um menino disso. O que é esse daqui? Esse menino aqui ó. É um menino do... É um menino prisioneiro, né? Que é o Mel, né? A gente sabe se daqui é o Mel. E quando ele tiver ali eu já volto. Você viu ali, né? O Mel tá ali. Tá acabando os meninos, né? Deixa eu ver quanto tem. Eu não vou contar. O próximo menino é o menino da Aragão. Eita. Esse feroz erro. Menino da Aragão. E vamos para o próximo. Que é o papai menino. É o Stuart, né? Com uma peruca, com um bigode falso e com um terninho. Então vamos colocar ele bem aqui. Espera aí. Aqui embaixo. Se você estiver vendo. Não é vocês. Esse daqui ó. Ele tá bem aqui ó. Vem. Vou dar e deixar ele bem aqui um pouco. Próximo menino. Tá um pouco sem tinta ó. Né? É o menino. Não é? É esse menino aqui ó. O menino tipo. Ele tá assim, né? Vamos aqui. Deixa ele assim. Eita. Deixa cair. Deixa cair. Deixa cair. E depois eu volto. Aqui. Agora vou aqui mostrar. Já arrumei. O próximo menino é o Kevin normal, né? Como que deixou aqui o Kevin? Aqui ó. Não vou mostrar. Ele viu que o dia tá ficando grande. E o próximo já pegamos o assistente da equipe que é o Otto, né? É outro. É esse daqui é o Otto. Deixa ele bem aqui. O próximo é o Bobby. Bobby fazendo, sei lá, alongamento. Vamos deixar ele aqui ó. Pronto. Tá aqui. O próximo é o Bobby meditando, né? Deixa ele bem aqui ó. Acho que ele já vende. O próximo é esse menino aqui. Ele é ó. Aqui é o menino. Sei lá. Segurando um bastão. O próximo menino é o menino mãe, né? Menino mãe. É que na verdade é o Kevin de Bruca, né? Vamos deixar ele bem aqui ó. Não, não. Isso aqui não é uma propaganda, tá? Não, não. Tá. Não quer ficar aqui. Quando ele ficar eu já vou. Então, consegui aqui colocar o Kevin. E o próximo menino é esse daqui ó. Yeah! Vai! Vai! Meu menino é um torcedor. Vamos aqui. Deixa ele. Por aí eu já vou. Pronto. O cabinho aqui. Só falta ó. Agora esse menino aqui ó. Material diferente. Só pra fazer aqui diferença. Vamos aqui bater. Aproveitar e bater aqui ó. Olha só. Eu bato nesse. Eu tenho um pouquinho doido. E vamos para o... Terceiro, último menino. Menino pirata, né? Vou colocar ele bem aqui. Eita. Minha mãe cai. Mas eu já vou. Pronto. Já coloquei todo. Vamos para o último menino. Cadê? O último menino ainda tá ali. Que é o menino, né? Com o seu iPhone tirando um selfie. Não é uma selfie. Ele aqui ó. Com um beijinho. Quando eu peguei ele. Tá aqui ó. Ou se vocês estão conseguindo ver. Tava com... Tinha um cinzinha no olho dele. Vamos aqui colocar aqui, né? E o último menino é este menino aqui. Né? Tá um pouco sem cabelo. Um pouco sem tinta aqui. Mas é o menino normal, né? Mas então galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Falou e fui!